Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Famosos que morreram em 2018 e você talvez não lembre e relembre quem morreu em 2018 e outros artistas que foram alvos de boatos de falsas mortes. O ano de 2018 ficou marcado por muitas perdas. Após a passagem do segundo semestre, muitas pessoas buscam artistas que morreram em 2018. Acredite, as perdas foram significativas. No entanto, além de falar dos atores que morreram em 2018, a equipe do Ideal Notícia acabará falando também sobre artistas que foram alvos de falsas mortas. Relembra atores que faleceram em 2018 1. Henrique César. O ator ficou marcado por diversas novelas na Rede Globo de televisão. Entre elas, estão A Trama O Cravo e A Rosa. O ator faleceu logo no início do ano, em 9 de janeiro. O Seguir. Uma foto do ator Henrique César, famoso da TV Globo. 2. Bradford Dilan. O artista fez muitos filmes ao longo da sua carreira, mas ficou marcado mesmo pela obra Estranha Compulsão. Ele tinha 87 anos quando faleceu, que vai deixar muitas saudades. 3. Carlos Heitor Coni. Escritor de grande sucesso, Carlos acabou ganhando 3 prêmios Jabuti ao longo da sua carreira. Um dos seus livros, Quase Memória, vendeu mais de 400 mil cópias. Artistas que foram alvos de boatos de morte em 2018. Pelo menos 2 artistas foram alvos de falsas mortes em 2018. Um deles é a cantora Vanusa. Enfrentando uma grave depressão, a artista chegou a ser internada em uma clínica e o público, é claro, ficou muito comovido. No entanto, ela está à vida. A modelo Renata Banhara foi outra que constantemente é alvo de blogs que a matam. Enfrentando uma bactéria que está alojada no cérebro, a socialite precisa de ajuda no tratamento. Mas, felizmente, continua viva e lutando. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.